Ah, o Batman, aquele cara de Lanterna Verde negão, Flash, aquele cara que fala com o peixe, um cara de Marte, um cara do Assassin's Creed, aquela mulher que grita, esse cara eu nunca vi, aquele cara ali que é um moleque, o cara que faz furacão com a mão, o cara que eu não sei, a mulher que não tem rosto, o Hal, aquela mulher lá da água, o cara que tem uma mão gigante de borracha, o capitão que fica pequeno, aquele cara que é dois caras, aquele cara que faz magia, esse cara eu nunca vi na minha vida, aquele cara que solta choque, aquele cara ali que é o Batman de azul, aquele cara que é um robô, essa menina aí que tem uma mão verde, aquela mulher ali que mexe com um capeta, aquele cara ali verde, aquela mulher ali da massa, o marido dela, uma mulher toda verde, outra toda branca, aquele cara que tem uma inteligência artificial, aquele cara que tem um besouro nas costas, um monte de lanterna verde, a mulher maravilha do outro universo, essa mulher eu nunca vi, aquele cara lá que hackeia os computadores, essa mulher aí que tem um negócio doido na mão, aquela mulher ali que tem um T, que cara ali que tem umas bolinhas que voam, que cara lá atrás nunca vi, aquele negão lá atrás também nunca vi, essa mulher aí vira um monte de animal, que cara ali que acha que é o Superman, essa mulher ali que faz umas magias cabulosas, que cara ali que eu nunca vi, essa mulher também nunca vi, essa mulher aí é a Tia Flecha, aquela cadeirante ali ó, que é do Batman, aquele lanterna verde eu nunca vi, olha ali que porra é aquela, o homem de ferro na DC, essa menina aí que bate pra garai, um monte de Shazam diferente, aquela mulher ali que é outra lanterna roxa, lanterna verde, o homem de ferro de novo, moleque usa gelo, olha ali o Superboy, olha o Gavião não sei o que lá, o Kid Flash, o cara que mexe com água de novo, a sobrinha do Capiroto ali, um monte de Shazam, eu nunca vi essa porra, ali é uma bate garota, outra mulher que usa um arquinho na mão, vai tomar no cu, essa mulher aí eu nunca vi, o poeta usando o laço da verdade, ali o, aquele arqueiro lá vermelho, o cara que era o Robin, o monstro que fica no panda, olha aquele cara ali que exocisa, aquele cara que é o capeta, esse cara aí tá morto, é, que porra é essa aí, esse Batman zoado aí, esse monte de Batman aí, é o cara dos caras.